A Secretaria de Estado Extraordinária da Juventude está proporcionando aos jovens em parceria com demais secretarias e organizações da sociedade civil um conjunto de ações que tem por objetivo conscientizar jovens e adolescentes sobre o papel da mulher na sociedade. O projeto de campanha Juventude Prevenida é um projeto da Secretaria de Estado de Juventude e esse mês de outubro ele tem como objetivo levar esses municípios, a juventude do Maranhão ações que levam ao empoderamento de meninas e a gente está em cinco municípios durante toda a semana levando ações, oficinas oficinas de empoderamento, oficinas de autoestima, oficinas de cuidados com a juventude principalmente com as meninas pelo 11 de outubro que é o Dia Internacional da Menina então assim, a Secretaria de Juventude tem esse compromisso com a juventude com as meninas em parceria com a PLAN de levar essas oficinas ao máximo de municípios que a gente puder. A campanha Juventude Prevenida aproveitou do mês de outubro que é dedicado às meninas para desenvolver as ações enfatizando o empoderamento feminino cujo ato é conceder o poder e participação social às mulheres garantindo que elas possam estar cientes sobre a luta pelos seus direitos com a total igualdade entre os gêneros. O empoderamento é importante, né? E trabalhar isso bem antes, é ensino médio a gente consegue trazer os dados, consegue falar sobre isso consegue falar sobre esse mundo que a gente vive que é machista, que os dados aumentam que nós mulheres estamos em situações difíceis em relação aos dados aumenta quando somos mulheres, né? Então é importante trabalhar isso é saber como pedir ajuda saber o que cada coisa se trata É importante a gente ter esse conhecimento, essa troca com eles e trabalhar isso desde cedo Ao todo, o grupo passará por cinco municípios incluindo Vargem Grande O encerramento do projeto será em São Luís O evento, que teve muitas riquezas nas informações também foi um momento de muito bate-papo tendo a interação direta dos alunos Esses, por sua vez, reconhecem a importância do debate e os direitos que as mulheres ainda precisam conquistar na sociedade Eu acho esse momento muito essencial devido ao lugar que a menina tem sido posta na sociedade em que a gente vive porque nós sabemos que dos diversos tabus as mulheres são as que mais passam por eles e que mais sofrem nas diferenças em relação aos lugares que elas são sendo postas Como mulher eu tenho certeza que eu ainda vou ter que enfrentar muitas barreiras ao longo da minha vida para encontrar um lugar na sociedade assim como todas essas outras A gente precisa desse espaço para o nosso desenvolvimento a gente precisa de lugar no futebol, na política em todos os lugares a mulher tem que estar Diariamente a gente ouve muitas frases machistas de homem como está sendo apresentado agora muitos tabus têm que ser quebrados ainda na sociedade para nós conseguirmos ser empoderados do jeito que nós devemos O coordenador de juventude do município destaca a importância da palestra Sim, é muito importante, é muito, sabe, é muito, é positivo isso porque desde jovem já tem que saber quais são os seus direitos tem que saber o que o homem pode ter, o que a mulher pode ter porque os direitos são iguais, tudo é igual Então assim, é uma palestra muito boa é uma ação do governo do estado onde a prefeitura apoia, está adotando o apoio para eles para essa ação e todas as outras ações Trouxemos hoje aqui na Escola Farina essa campanha vai se estender ainda mais acredito eu que logo depois estaremos trazendo de outras escolas falando sobre empoderamento feminino e é válido, a gente só tem a contribuir a prefeitura só tem ajudado para que os nossos jovens tenham mais conhecimento e saibam realmente onde estão os seus direitos Obrigado Obrigado Obrigado